Vamos tentar aqui linkar o que é a temporada de balanços com o horizonte de investimento, eu acho que essa é uma boa dica. O que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, pessoal, se você comprou uma ação ou se você tá fazendo uma aposta ali pensando efetivamente na divulgação de resultados, isso vai ter uma importância alta para a sua tese de investimentos, afinal, ela vai ser calcada no resultado que vai sair de uma companhia específica. Agora, se você é um investidor de longo prazo, você gosta muito de uma companhia, você sempre foi investidor daquela companhia e pretende ter as ações daquela empresa durante 10, 15 anos, aí a gente tem uma importância consideravelmente menor para os resultados de curtíssimo prazo. Vamos lembrar que quando a gente faz os nossos cálculos aqui de quanto vale uma ação, a gente tá sempre olhando para o futuro. Então é lógico que se a companhia foi bem nos últimos tempos, isso é um indício de que possivelmente ela pode ir bem no futuro, mas isso não é garantido, a gente tem que olhar para a operação da companhia para frente. Então sempre prestar atenção no seu horizonte de investimento. Se ele for um investimento, um horizonte de investimento super curto, aí a gente tem que tomar mais cuidado com temporadas de balanço, por exemplo, e se ele for muito mais longo, aí a gente vai prestar mais atenção nos fundamentos de longo prazo, e essas coisas do dia a dia ficam menores, Isa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho